Abre para mim 1ª Reis, capítulo de número 22, versículos de número 27 e 28 Olha isso aqui por favor Escuta o que que acontece com ele, ô Samuel Quando ele acabou de profetizar Acaba e ficou tão revoltado pela profecia que ouviu porque ele não queria ouvir essa profecia Que olha o que vai acontecer E direis, assim diz o rei Colocai este homem na casa do cárcere Ou seja, bota Micaías preso E sustenta com pão de angústia e com água de amargura Até que eu venha em paz Segura aí, volta, volta, volta Até que eu venha em paz Segura aí, o que que Acabe está dizendo? Pega Micaías e prende ele na prisão, no cárcere E dá para ele pão de Pão de E água de Ele está comendo? Está, só que está comendo pão de angústia Ele está bebendo? Está, está bebendo água de amargura Está aí o porquê você não entende? Porque você é um profeta de Deus Que você está na posição de Deus E está passando certos cenários na sua vida Que está te angustiando Que está te amargurando E não faz sentido na sua cabeça Entender que tem tanta gente lá Que brinca de profetizar Que está do lado de Acabe Sentando nos majares Vestindo da melhor roupa Bebendo da melhor água Comendo do melhor pão E você Que está fazendo a verdade E Deus está te usando de uma forma poderosa Está indo para a cadeia Para comer pão de angústia E beber água da amargura Olha para o teu irmão e diga assim Nem todos que profetizam É perseguido Mas os que profetizam a verdade Sempre serão Perseguidos Você já viu um vídeo meu batendo em alguém? Você já viu um vídeo meu agredindo alguém? Você já viu um vídeo meu machucando alguém? Você já viu um vídeo meu defraudando alguém? E por que me atacam tanto? Simples pelo simples fato De eu ser profeta Vou falar de novo Não é pela roupa Não é pela velha Eu tenho foto E um vídeo Do pastor David Leonardo Deitado na cama Sem camisa Mostrando o homem Convidando para o culto Não deu problema Eu tenho vídeo De pessoas em cima do altar Pregando de boné E não deu problema Eu tenho um vídeo De um pastor Tão conhecido pelo Brasil Indo No carnaval Evangelizar Trazendo para cima do altar Um samba Um samba gospel É Jesus E ninguém fala nada Quando você é profeta E não pode atingir E não pode atingir O que você carrega Isso é bíblico Gente Já que não tem nada Para falar de Daniel Vamos criar uma fala Contra a lei de Deus Dele Então vamos botar Que ele está orando Para a janela Até a gente botar ele Na cofa Vou falar de novo Quem quer falar mal De você Fala Se você não posta Que está ajudando o sul Você está tampando os ouvidos E não está sendo igreja Se você mostra Para dar uma satisfação Você é mostradinho Que ia aparecer Se você mostra A sua vida em casa Tu está mostrando demais Se você não mostra nada Está escondendo Quem teme Esconde É Se você é brincalhão Você é garoto Se você é sério Você é muito general Se você É pobre Não prospera Não vive a prosperidade bíblica E vive miséria Mas se você prospera É ladrão Não adianta Quem não gosta de você Vai falar da mesma forma Bobo é aquele Que deixa de ter Por causa de alguém Bobo é aquele Que deixa de fazer Por causa de alguém Bobo é aquele Que se esconde Daquilo que não é pecado Apenas uma coisa Cresça Eles vão ter que te engolir Se te perseguis Você